É uma questão mais sobre caráter humano do que sobre judicializar uma parada. Pô, o cara usou minha piada e não me deu crédito. O cara viu meu pedaço de código e não me deu crédito. Pô, cara, tem código meu que eu tenho certeza que é código meu que tá rodando lá nos primeiros projetos de NFTs que fizeram no mundo do Ethereum. Eu me sinto super honrado. Deram crédito? Não deram. Mas como que eu vou provar que os caras viram o meu código? Sendo que o código, pô, ele se transforma. As coisas vão sendo copiadas e vão passando de um pro outro. O que pode ter chegado nos caras pode ser uma vaga lembrança daquilo que eu fiz lá atrás. Eles não necessariamente tiveram contato direto com o conteúdo original, né? Mas e aí? E eu usei o meu conhecimento. E o meu conhecimento veio de coisas que eu aprendi, de experiência e coisas que eu vi no mercado. Ou que eu aprendi com alguém. Imagina, que loucura. Não dá, né? Não dá. Então minhas coisas eu já coloco lá como código aberto. No máximo quando é conteúdo assim, que nem vídeo. Não dá. Não é código aberto. Então tem Creative Commons pra isso, né? Então eu já coloco lá como Creative Commons, os vídeos, todo o conteúdo que eu publiquei, as músicas. Quer baixar a música? Quer copiar a música do Spotify? Já deixei registrada ela como modelo aberto já pra ninguém encher o saco, mano. Você quer usar no seu vídeo? Usa no seu vídeo. Você não vai tomar copyright, não vai tomar takedown, não vai tomar strike, não vai tomar nada. Tem coisa mais chata do que você achar uma música legal. É você coloca a música num vídeo seu, ou um pedacinho. Segundos. Segundos. Dez segundos. Cinco segundos. E o seu vídeo toma aí um strike. Porque você usou conteúdo dos outros. Ah, vão se lascar esses caras, mano. Criador de conteúdo, mas ninguém pode ver, ninguém pode gostar, ninguém pode usar. É foda, mano. Então, zero problema comigo. Zero problema. Viu o que eu falei? Eu não tô... Mano, faz o que você quiser, velho. Faz o que você quiser. Se quiser dar crédito, obviamente eu vou ficar feliz. Se não quiser dar crédito, que nem muita gente faz, segue a vida também. Se o conteúdo tá passando adiante, eu já tô feliz. Já tô feliz. Um dos motivadores do open source é o aprendizado, né, João Rodrigues? É, o BitBoy ainda mais em programação, né? Na vida nada se cria, tudo se copia. Ainda mais em programação. Pois é. Imagina se a galera do Stack Overflow viesse atrás pra olhar onde os snippets de código do que a galera publicou como resposta ajudando a resolver problemas do Stack Overflow viesse atrás. Isso aqui foi eu que fiz. Pra te encher o saco. Se não pôr o crédito, tira do ar. Já pensou? Parou o mundo. Parou o mundo. Agora é modinha aí de usar a inteligência artificial pra te ajudar a fazer código. Mas antes, até o ano passado, né, basicamente, tô falando, no mundo, né? Era Stack Overflow na cabeça, velho. Tira a internet de um dev, eu dev não programar mais. Eu mesmo não sei, não sei programar se não tiver Stack Overflow disponível. Pô! Tira a internet de um dev, eu dev não programar mais. Tira a internet de um dev. Tira a internet de um dev. Tira a internet de um dev. Legenda Adriana Zanotto